Rádio Quase um ano se passou que a gente se deixou E eu ainda continuo apaixonado Eu jurava que não ia sentir falta E agora tô passando maus bocados Tive a chance de voltar atrás Mas não fui capaz de deixar o orgulho de lado Fiquei sabendo que ela está bem Que já encontrou alguém E que dorme do seu lado E eu estou aqui Embarco uns amigos tentando esquecer Que o outro cara está aí com você E esse outro cara está te vendo no ar E eu estou aqui Com sorriso falso, finge me saber E eu já procurei e não achei ninguém Que me faça feliz como você fazia Logo eu Que disse que nunca sofreia por amor Olha como estou Olha como estou aqui Logo eu Que disse que do amor tinha tanta certeza Hoje estou aqui com medo que alguém veja Eu na solidão com um copo de cerveja Quase um ano se passou que a gente se deixou E eu ainda continuo apaixonado Eu jurava que não ia sentir falta E agora estou passando maus bocados Tive a chance de voltar atrás Mas não fui capaz De deixar o orgulho de lado Fiquei sabendo que ela está bem Que já encontrou alguém E que dorme do seu lado E eu estou aqui Embarco uns amigos tentando esquecer Que o outro cara está aí com você E esse outro cara está te vendo no ar E eu estou aqui E eu estou aqui com um sorriso falso Fez de vista bem E eu já procurei e não achei ninguém Que me faça feliz como você fazia Logo eu Que disse que nunca sofreia por amor Olha como estou Olha como estou aqui Logo eu Que de seguida amor tinha tanta certeza Hoje estou aqui com medo que alguém beija Eu na solidão com um copo de cerveja Eu diminulei e não sei não mais Eu não sei não é isso Eu não quero however Obrigado.